momento no nosso litoral, 19 graus a temperatura. Obrigado, Thaís. Bem, presta atenção. Um milhão de reais. Esse é o valor estimado do golpe dado por uma loja de carros de São José dos Pinhais. São pelo menos 10 vítimas e todas foram atraídas do mesmo jeito, pela internet. Os golpistas entraram em contato com pessoas que colocaram seus carros para a venda em um site de anúncios. Eles diziam que tinham um comprador e pediam para que o dono levasse o veículo até a loja. Depois, ficavam com o carro e prometiam os trâmites de negociação da venda por um valor de comissão. Mas o carro era vendido e o dinheiro não era repassado para o dono. Na semana passada, alguns clientes receberam uma mensagem. E a mensagem dizia para eles irem receber os valores na loja ontem, terça-feira. Mas quando chegaram lá... Mas quando chegaram lá, deram de cara na porta. A loja não estava mais lá, os carros não estavam mais lá e nem sinal dos proprietários. A polícia entrou no caso e o balanço geral também. A reportagem é do Willian Bittar. Pela internet, eles conhecem as possíveis vítimas. Um filtro rápido no site de vendas, carros em Curitiba e região metropolitana. E aí, é só partir para as supostas negociações. Dei anúncio de veículo para venda, aí essa loja nos procurou, falou que tinha interessado na compra. Pediu para eu deixar o carro lá, falei, ó, posso deixar de um, dois dias aí no máximo. Deu uns três, quatro dias, veio um anúncio de comunicação de venda, né, na carteira digital. Aí eu entrei em contato, ela falou, ah, que boa notícia, aprovaram o cadastro do cliente e já vão, já o banco já vai transferir o dinheiro. Aí começou a enrolar, um dia, dois, três. Carlos é apenas uma das mais de dez vítimas que foram enganadas e procuraram a polícia para registrar um boletim de ocorrência pelo golpe que sofreram. Algumas, com vergonha até do que aconteceu, preferem não se identificar. Essa mulher tinha que receber 40 mil reais. E o que recebeu, na verdade, foram desculpas e mais desculpas. Mas o dinheiro mesmo, nem um centavo. Eles me deram um prazo de dez dias para pagar aqui, no caso, esses dez dias eu venceria hoje. Eu deixei uma L200 no valor de 61 mil pela tabela FIP, mas eu postei para vender por 40 mil reais. E foi esse valor que eles falaram que queria me pagar durante esses dez dias. E até agora, nada, nem um real. Esse rapaz, que também prefere não aparecer, contou a mesma história. Divulgou o veículo na internet, recebeu o contato da loja e deixou o carro lá. O veículo foi vendido, mas o dinheiro, nem sinal. Anunciei meu carro no ***, né? Daí entraram em contato comigo, falando que era para deixar o carro, que pelo valor do carro já tinha até um comprador. Daí deixei, fizemos o contrato. E daí falaram, esperar o banco fazer o financiamento. A hora que eles aprovarem o financiamento, a gente já repassa o valor para você. A loja que aplicou os supostos golpes é essa aí. Tem até site na internet, mas lá, nenhum veículo em estoque. Por mensagem, os supostos lojistas deram uma desculpa aos clientes de que estão passando por uma reformulação. E depois de tanto insistirem, as vítimas receberam uma mensagem por celular, onde informava que elas deveriam comparecer na loja nesta terça-feira para receber o valor dos veículos que foram vendidos. Mas quando elas chegaram aqui, uma surpresa. O pátio estava vazio e os donos sumiram. Cheguei terça-feira para vir buscar o dinheiro, a loja já estava fechada, já estava sem nenhum veículo no pátio, já está com outro nome a loja. Quando eu passei cedo na loja, eu florei um monte, porque como é que a gente faz para perder 40 mil reais, assim, né? 40 mil reais que nem sei se eu vou conseguir recuperar. A loja que ficava em São José dos Pinhais desapareceu da noite para o dia. Tentamos falar com os responsáveis por telefone. Não foi possível completar a sua ligação. Por favor, verifique o número e ligue novamente. A chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal. O caso agora está nas mãos da polícia de São José dos Pinhais, que já registrou pelo menos 15 boletins de ocorrência de pessoas que foram vítimas, e sempre da mesma forma. Todas vieram até aqui, estão fazendo os seus boletins de ocorrência, estão sendo ouvidas. Nós estamos juntando toda a documentação referente a essas transações que foram realizadas. São mais de 10 vítimas. A gente estima que o prejuízo chegue próximo de um milhão de reais. O delegado confirma que os proprietários da loja, inclusive, fugiram, mas devem ser localizados e intimados. E se for o caso, podem até ser presos. Duas pessoas foram conduzidas aqui à delegacia porque estavam retirando o objeto da loja. São funcionários da loja, pessoas que estavam trabalhando para os proprietários. O que nos foi relatado é que os responsáveis pela loja e alguns vendedores é que faziam essas transações fraudulentas. Essas pessoas foram identificadas, na sequência vão ser ouvidas, e caso seja necessário, vão pedir a prisão dessas pessoas. Olha, eu fico pensando, preocupado com o prejuízo que todas essas pessoas tiveram, e eu fiz a conta rapidamente aqui, eu acho que no último mês, nós mostramos os três casos, no mínimo, de golpe de lojas, né, doutora? É verdade, esses estelionatários, que não tem outro jeito de chamar, né, eles se aproveitam exatamente desses momentos em que existe uma movimentação na economia, ou seja, as pessoas estão precisando fazer um pouquinho mais de dinheiro, querem colocar seus veículos à venda, daí eles aproveitam e aparecem e dizem, não, eu já tenho um comprador para o seu veículo, ele te dá uma solução. É só resolver um negocinho e nesse ínterim é que eles têm o tempo para acabar assumindo. E tenha certeza, soltos, eles vão montar esse mesmo negocinho em outro lugar, né? Agora, sempre fica uma ponta para trás, né, doutora? Acho que chegar a essas pessoas, a polícia tem como chegar. Não, com certeza, existe muita documentação, muita comunicação entre as partes, e com certeza a polícia identifica essas pessoas e também procede aos indiciamentos e, se necessário, aos pedidos de prisão. Mas a gente sabe que estelionatário, ele não para, né? Ele pode mudar um pouquinho o tipo de negócio, mas é o meio de vida deles, né? Trabalhar não é o forte. Por isso que é importante, doutora Márcia, as pessoas buscarem fazer negócio com lojas que estão a tempo consolidadas, que têm nome, que têm referência, concessionárias, lojas de carro que estão ali já há bastante tempo, que o vizinho comprou carro, que o outro deixou o carro para vender. A referência, a referência que você tem de uma pessoa, de um amigo, de um conhecido, é importante. Dá uma olhada no Reclame Aqui, dá uma olhada no Procon, ou ver se não tem nenhuma situação de queixa contra essa empresa, né, doutora? São caminhos que você deve buscar para evitar depois de perder dinheiro, né? E ter que buscar ainda a justiça. É, e ninguém vende um bem querendo perder esse valor, né? Normalmente você vende um bem pensando em alguma coisa que se precisa fazer com esse dinheiro. Ou adquirir um outro bem, ou às vezes até resolver umas dívidas. E aí a pessoa não consegue, né? Tamo de olho, eu sempre digo o seguinte, apareceu no BG, aparece mais. Vamos ter novos capítulos dessa história, pode ter certeza. O pessoal que me acompanha em São José dos Pinhais, provavelmente vai ter o que comentar, inclusive.